Em comemoração aos dois anos do Grupo Ledaber, até os 120 anos, o projeto para idosos da FISESP, a sinagoga Betel recebeu uma palestra de Marcos Knobel, presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo. No encontro, Marcos falou sobre a atuação dos departamentos da FISESP e destacou a importância do Departamento de Segurança Comunitária.